Oi, eu sou o Bob e quero ajudar você a aprender os números. Vamos contar todos os objetos no meu vagão de trem. Uma van. Um. Oi, um. Oi, Bob. Dois relógios. Um, dois. Oi, dois. Oi, Bob. Três jarros. Um, dois, três. Oi, três. Tudo bem, Bob? Quatro sóis. Um, dois, três, quatro. Ei, quatro. Espero que você esteja bem. Cinco guarda-chuvas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ei, cinco. Ei, Bob. Seis laranjas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, seis. Vou precisar você, Bob. Sete maçãs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olá, sete. É bom ver você, Bob. Oito chapéus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oi, oito. Oi, Bob. Nove pirulitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ei, nove. Olá, Bob. Dez bolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ei, dez. É bom ver você, Bob. Vamos contar os números uma vez mais. Um. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oi, eu sou o Bob e o trem. Eu dirijo nos trilhos do trem. Os passageiros podem se sentar dentro de mim e viajar para lugares distantes. Eu também faço transporte de mercadorias de um lugar para o outro. Vamos então conhecer os outros modos de transporte. Vejam, aí vem um carro. Ei, Bob. Eu vou sair para um piquenique. Vejo você em breve, Bob. Vejam, crianças. É um carro da polícia. O que você faz, senhor carro da polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões. Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça. Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio. Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros. Vejam, está chegando uma ambulância. Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital. O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo. Vejam só. É o empilhadeira e o escavadora. Oi, rapazes. O que vocês estão fazendo? Oi, Bob. Estou ajudando o empilhadeira movendo o obstáculo. Oi, Bob. Eu estou ajudando com a carga e com a descarga. Bom trabalho, rapazes. Vejo o helicóptero voando para longe. Adeus, Bob. Ei, reboque. O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados. Espero que se tenham divertido aprendendo os diferentes modos de transporte. Olá, crianças. Eu sou o Bob. Hoje vamos aprender o alfabeto. A é a primeira letra que precisamos encontrar. Vamos então encontrar o A. Crianças, conseguem ver o A? Ele está se escondendo atrás do poste de luz. Boop! Oi, Bob. Ah, quer se juntar a mim? Sim, Bob. O que você está fazendo aí em cima, B? Eu estava procurando você e você está aqui. Vejam, crianças, ali vai o Cê. Ele parece estar indo para algum lugar. Oi, Bob. Oi, Cê. Onde você está indo? Eu estou indo para o parque. Por que você não se junta a nós? D, o que você está fazendo atrás das árvores? Estou brincando de esconde-esconde. Você quer se juntar a mim em um passeio divertido? Sim. Oiê. Como está você? Você gostaria de se juntar a nós? Oi, Bob. Por bem, obrigado. Sim. Eu gostaria de acompanhá-lo. Crianças, o que é isso? Oh, quem diria? É o F. Oi, Bob. Oi, Gê. Onde você vai? Oi, Bob. Eu estou indo para encontrar o H. Venha. Oi, H. Oi, Bob. Gê. Vamos nos juntar ao Bob? Sim. Crianças, as próximas letras são I e J. Estamos esperando o ônibus. Ele vai nos levar para as Ilhas Flutuantes. Eu estou indo para as Ilhas Flutuantes também. Junte-se a nós. Crianças, olhem para o K. Ele está no balanço. Bob, posso me juntar aos meus amigos I e J? Sim. Yay! Isso aí por mim. Também queremos ir. Oi, Emmy. O que você está fazendo? Oi, Bob. Eu estou indo para casa. Porque você não se junta a nós. Yeah! Uhul! Oi, Annie. Oi, O. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, P. Onde está o quê? Oi, Bob. Eu estou tentando encontrar o quê? Você pode me ajudar a encontrar o quê? Além. O quê está se escondendo atrás da casa. Vejam, crianças. Ali está o S. Oi, Bob. Eu estou esperando pelo R. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Eu estou indo para a cidade para me encontrar com o U e com o V. Vamos então encontrar o U e o V juntos. Ui! Oi, U e V. Será que vocês podem vir comigo para encontrarmos o W? Sim. Nós também nos vamos encontrar com o W. Vamos juntos! Oi, W. Oi, Bob. Eu estou esperando por meus amigos T, V e U. Você os viu? Sim. Eles estão a bordo. Por que você não vem também? Olhe para todos os nossos amigos. Podemos nos juntar também, Bob? Sim. X, Y e Z. Isso foi divertido. Até a próxima. Oi, crianças. Como vocês estão hoje? Estejam preparados, porque hoje nós estamos indo jogar! Com formas coloridas e muita diversão! Deixe todas as formas se apresentarem uma por uma. Quadrado é o meu nome. Meus quatro lados são iguais. Me der a volta não me importa. Estou sempre igual. Sou um quadrado. Círculo é o meu nome. Olha eu arrolar e arrolar. E em breve vai aprender. Minhas bordas externas nunca acabam. Sou um círculo. Sou um círculo. Retângulo é o meu nome. Os meus quatro lados não são iguais. Dois são curtos e dois são longos. Conte meus lados e venha comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Triângulo é o meu nome. Suba o mongo até ao topo. Descendo a colina e em seguida você para. Mesmo em frente. Me diga o que tem. Um triângulo. Sim. Eu sou um triângulo. Ok, crianças. Agora vamos jogar com as formas e construir algo mais. Agora vamos mostrar nossas habilidades maravilhosas. Uma bela casa de formas vamos construir. Meus quatro lados são iguais. Qual é o meu nome? Quadrado. Sim. Vamos colocá-lo além. Agora olhem a distância e digam-me a forma de um telhado. Triângulo. Retângulo. Sim. Vamos colocá-lo em um ângulo perfeito. É isso mesmo. Agora me diga uma forma com quatro lados, dois curtos, dois longos. Retângulo. Sim. É isso mesmo, retângulo. E que bela casa que construímos. Bem, isso foi divertido. Agora vamos fazer outro. Podemos querer ir em algum lado. Então vamos todos construir um carro. Sim. Que forma vai sempre em volta sem fim. Podem dizer... Círculo. Sim. É um círculo. Vamos colocá-lo assim. Uma forma com dois lados com fritos e dois lados curtos, que precisamos para a nossa viagem. Retângulo. Sim. É um retângulo. E vamos colocá-lo assim. Que forma, com quatro lados iguais, vamos colocar o topo. Quadrado. Sim. É um quadrado. No lugar, vamos deixar cair. Utilizando todas as formas, fizemos um carro maravilhoso. Para descansar, vamos fazer uma árvore. Crianças, será que vocês concordam? Sim. Vamos começar com o retângulo dessa vez. Me parece muito bem. Que outra forma devemos usar? Círculo. Retângulo. Oh, por favor, nos diga. Ok. Vamos escolher alguns triângulos. Uau. Me parece uma árvore bonita. Crianças, vocês concordam? Sim. Crianças, vamos construir algo mais. Que tal uma fantástica gangorra? Sim. Em uma gangorra podemos brincar. O dia inteiro. O dia inteiro. Ok. Com que forma devemos começar agora? Um triângulo será perfeito para nossa gangorra. Agora precisamos uma forma com dois lados curtos e dois lados compridos. Sim. Vamos construir um retângulo. Agora vamos colocá-lo para baixo suavemente. Olhem. Nós fizemos uma gangorra nós mesmos. Eu estou me divertindo muito hoje. Sim, Bob. Viva, viva. Precisamos sentar e comer em algum lugar. Vamos construir uma mesa e algumas cadeiras. Usaremos quatro retângulos para as pernas. Vamos colocá-los todos neste ângulo. Isso parece ótimo. Obrigado, retângulo. Agora vamos pegar em uma forma que é redonda. Crianças, vocês sabem dizer onde podem encontrar? Um círculo. Sim, é um círculo. Vamos colocá-la no topo. Aqui está a nossa linda mesa. Ainda mais bonita do que de uma loja. Agora vamos chamar quadrados e retângulos para construir as nossas cadeiras. Isso parece maravilhoso. Agora todos nós podemos sentar em algum lugar. Obrigado, Formas. Eu me diverti muito. Vejo vocês na próxima vez para mais diversão e jogos. Olá, crianças. Cuidado! Aí vem o trem do alfabeto. A B C D E E F G H I J K A A L M M N O T Q R S S S T U V W X Y Z Z Z Z Z Z Oi, crianças. Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! A Amarelo 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 adoro o sol Amarelo 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 Adoro o sol Roxo, roxo, adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Cabelo ondulado Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim! Oh, céus! É fim de semana Um feriado Vou me divertir Tanto! Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Outra vez Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Um feriado Sábado Sábado E domingo Dias divertidos Hoje é o dia Para eu brincar Os meus livros Vão ficar guardados Ver meus amigos Brincar ao sol Beber limonada E ter muita diversão Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Outra vez Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Um feriado Sábado E domingo Dias divertidos De segunda a sexta Eu vou pra escola Faço todos meus deveres Fiel às regras Mas hoje é fim de semana Eu posso relaxar Sair com meus pais E comer muitos snacks Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Eu vou acordar Havana Pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um Feriado Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Outra vez Cinco dias por semana São dias úteis É fim de semana Um feriado Sábado E domingo Dias divertidos Oi crianças Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Não acha você não ama a cor azul? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha você não ama a cor vermelha? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha você não ama a cor amarelo? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor verde Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha você não ama a cor verde? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões doces Parecem tão bonitos Não acha você não ama a cor de rosa? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha você não ama a cor violeta? Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Oi crianças! Sabe o que aconteceu ao Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty! Espero que ele melhore em breve! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu uns patos Ia ia ou Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu cavalos Ia ia ou Era rim rim aqui, rim rim ali Rim 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu as vacas Ia ia ou Era mumu aqui e mumu ali Mumu mu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu uns porcos Ia ia ou Era oink oink aqui, oink oink ali Oink 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou E no sítio viu galinhas Ia ia ou Ia ia ou Era cocoró aqui e cocoró ali Cocoró, cocoró por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou E no sítio viu ovelhas Ia ia ou Ia ia ou Ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ou Ia ou Ia ou Ia ou Ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ou E no sítio viu uns gatos Ia ia ou Ia ou Era miau miau aqui Miau miau ali Miau 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 Por todo lado Bobo o trem foi para o sítio O E-I-E-I-O Adeus, crianças! Espero que se tenham divertido! Oi, crianças! Vou cantar uma canção sobre a pequena Bo-Pip Que perdeu suas ovelhas! Pequena Bo-Pip perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar, elas voltarão com as caudas abanando Pequena Bo-Pip adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou, viu que era mentira, pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir o monte decidida em encontrá-las Conseguiu encontrar, mas ficou bem triste Deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Bo-Pip se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou com uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo-Pip perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar, elas voltarão com as caudas abanando Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal foi se esperar pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Oi, crianças! Vocês conhecem o Homem-Bolo? Você conhece o Homem-Bolo? Homem-Bolo, Homem-Bolo Você conhece o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane? Sim! Sim conhece o Homem-Bolo? Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim conhece o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane? Vamos conhecer o Homem-Bolo Homem-Bolo, Homem-Bolo Homem-Bolo, Homem-Bolo Vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane O Homem-Bolo foi divertido Vamos voltar em breve E conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Oi, crianças Querem conhecer a menina Polly A sua boneca Com o Bob e o Trem? Menina Polly Tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala E o seu chapéu E bateu a porta Com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse menina Polly Põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha Num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Polly Deu amor e carinho A sua boneca Atapou com uma coberta E desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor E sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly Ama tanto a sua boneca Oi crianças Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados Com o Bob e o trem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Nós vemos em breve Oi crianças Vamos ver o que o Joãozinho está aprontando Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Abra sua boca Ha 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 Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Ha 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 Joãozinho sim papai Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Ha 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 O Joãozinho não é um menino maroto Era um dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis, seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três, três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois, dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um, um Era um na cama E o pequeno disse Boa noite! Oi crianças, deixe-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair Irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Oi crianças Vamos dançar Vamos dançar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Há mais Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Oi crianças, vamos fazer o Riga-Jig-Jig Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga, I know, I know, I know Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, I know, I know, I know Batemos palmas e marchamos, e marchamos, e marchamos Batemos palmas e marchamos, I know, I know, I know Saltamos pra cima e pra baixo, cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo, I know, I know, I know Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, I know, I know, I know Subimos no trem e buzinamos, 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 subimos no trem e buzinamos I know, I know, I know Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, I know, I know, I know Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, I know, I know, I know Oi crianças, vocês querem ver o incrível mundo dos oceanos? Então venha com o Bob e o Trem E não se esqueçam de trazer suas máscaras de respiração Vamos descer as ondas pra água azul Passo sig, passo zague nos trilhos pelo mar Beijo o peixe e pedi desejos ao pular fora do caminho Vai ser divertido, conte comigo Vejo os tubarões nadando em acusos, caranguejos mostrando os peitorais Vejo as igrejas atrás de mim, bagunçada Vejo as lulas e as lulinhas, vejo a medusa por aí nadando No maravilhoso mundo do mar Há muitas atividades divertidas no mar Vamos ver quais são Dê uma olhada nas cavernas em um passeio de cavalo marinho E por cima dos corais com o Bob ao seu lado Pode também encontrar uma pérola escondida Tantas coisas maravilhosas pode encontrar Vejo os tubarões nadando em acusos, caranguejos mostrando os peitorais Vejo as igrejas atrás de mim, bagunçada Vejo as lulas e as luinhas Vejo a medusa por aí nadando No maravilhoso mundo do mar E há tantas histórias divertidas que a vida oceânica lhe pode contar Basta vir junto com eles e vão ouvir todas elas Nada com baleias cantando contos poderosos Das cidades, os mares feitas de escamas douradas Onde os reis nadam com barbatanas, com as cerezas azuis E os trens viajam em trilhos flutuantes Vejo os tubarões nadando em acusos, caranguejos mostrando os peitorais Vejo as igrejas atrás de mim, bagunçada Vejo as luas e as luinhas Vejo a medusa por aí nadando No maravilhoso mundo do mar Essa foi uma aventura divertida e molhada Volte em breve para ter muitas outras aventuras com Bob e o Trem Oi crianças, vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Vem, muito obrigado Legenda Adriana Zanotto